Olá para vocês que nos acompanham por aqui, eu sou a Amanda Quintiliano e o programa Sem Cortes do Portal Gerais recebe hoje a Secretária Nacional de Planejamento e Finanças do PT, Gleide Andrade. Gleide, obrigada pela participação e já fica a pergunta. Divinópolis está no mapa de prioridade do presidente Lula? Primeiro, prazer estar aqui com você, viu Amanda? Prazer poder conversar hoje aqui com todos os telespectadores e é claro que está. Divinópolis é uma cidade muito importante para Minas, mas para o Brasil. Então nós não poderíamos deixar de colocar Divinópolis no centro das prioridades desse governo que vai mudar a vida do povo e já começou mudando. Em sete meses nós já fizemos muitas entregas. Você tem feito e cumprido a agenda sempre aqui na região, não só em Divinópolis, mas em Carmo de Cajurô, onde é a sua terra natal, aqui vizinha, sempre vem aqui e já tem alguns investimentos também, principalmente para a área da saúde. E parece que agora também tem recursos vindos aí para a área da assistência social, por exemplo, a Ardefon. Quais investimentos que você destaca que já foram direcionados neste governo para Divinópolis e também aqui para outras cidades do centro-oeste? Olha só, nós tivemos... Agora eu estou vindo da Ardefon, acabei de vir da Ardefon, eu estava lá com o Beto, o presidente. É bom lembrar que Divinópolis tem 6 mil associados na Ardefon, o que significa que nós temos 6 mil pessoas portadoras de necessidades especiais. Nós conseguimos, no governo federal, dois kits de placa de energia solar, que para quem não conhece as dependências da Ardefon é muito grande, e lá ainda tem a fábrica de cadeiras de rodas, o que consome muita energia, então esses kits vão ajudar muito na redução da conta de energia, mas conseguimos também um outro kit muito importante que vai gerar empregabilidade, sobretudo a essas pessoas. E também as barracas. A Ardefon faz muita feira, faz muita atividade de ajuda mútua. É, recentemente teve a festa junina. É, maravilhosa. E daqui a pouco vem o aniversário, dia 17 de setembro. Então nós conseguimos esses equipamentos aí, junto com a Devasp, e nós precisamos conseguir mais coisas, nós precisamos ajudar a aumentar a tabela do SUS. É bom lembrar que Divinópolis, a Ardefon tem a fábrica de cadeiras de rodas. Não é qualquer associação que tem uma fábrica, nós temos uma fábrica. E essas cadeiras de rodas são muito importantes, porque são as cadeiras de rodas que são entregues para o SUS. E aqui nós já tivemos produções de até 60 cadeiras por mês, e agora está com pouquíssimas. O número lá hoje que o Beto me passou me assustou. Está em torno de 8 a 20 por mês, o que é muito pouco. E a gente sabe, infelizmente, que tem muita gente que precisa de cadeira de rodas. E por que teve essa resposta? Porque a tabela do SUS está muito baixa. Então é como se eles estivessem pagando para produzir. Então nós também combinamos lá de fazer essa intervenção, junto ao Ministério da Saúde, porque essa fábrica, ela leva a cadeira de rodas aos que mais precisam, que são aqueles que não têm dinheiro para comprar, que são os usuários do SUS. Eu estou falando em SUS, Blade, não tem como a gente não comentar um vídeo, que foi até essa semana que você publicou nas redes sociais, falando da capacidade de Divinópolis para ter duas UFAs. O que seria possível fazer para viabilizar? Você acha que, se tem um hospital regional concluído, ou alguma outra medida para ampliar o número de leitos hospitalares, poderia gerar um outro tipo de problema também? Olha, eu acho que nós estamos falando de duas coisas separadas. Amanda, a UPA é o seguinte, é bom lembrar que existem três tipos de UPA, porte 1, 2 e 3. Divinópolis é porte 3, porque tem até 300 mil habitantes. Nós estamos quase chegando em 250 mil. Veja, então ela poderia ter pelo menos mais uma, ela pode ter mais duas, mas ela poderia ter mais uma. Se tivesse mais uma, ela desafogaria. Qual é o problema da UPA nossa? É que ela está extremamente afogada e ela não tem profissionais. Ou seja, a prefeitura não contrata os profissionais. Agora, para você ter uma nova UPA, tem que ter uma vontade da prefeitura. É a prefeitura que faz a UPA. O governo federal e o governo do estado, eles entram como uma cota partida. Mas a estrutura da UPA tem que ser pedida pela prefeitura. E o que a gente percebe é que a prefeitura não quer. O que a gente percebe é que é um descaso da prefeitura, do prefeito, com a saúde do povo de Divinópolis. A atenção básica, a atenção primária, nos postos de saúde aqui, está um caos, não existe. Então, se não existe a atenção primária, o que dirá daquela atenção mais especializada? Que é o cardiologista, o ginecologista, o pediado. Então, veja, eu disse no meu vídeo, a saúde em Divinópolis está doente, ela pede socorro. Eu não sei o que se passa. Agora, me parece que tem três anos que as contas da Secretaria Municipal de Saúde são rejeitadas. Então, alguém precisa compreender o que se passa. Não pode as pessoas mais humildes morrerem por uma ineficiência da prefeitura. Não pode as pessoas que precisam do SUS perderem suas vidas porque o prefeito simplesmente não quer cuidar da saúde do povo. E nós temos um outro problema, que é o problema do hospital regional. Então, veja, nós temos um hospital regional que o governador Zema já está no seu segundo mandato. Eu quero lembrar que o hospital regional começou, foi construído no governo do Fernando Pimentel. Ele teve quatro anos para concluir o hospital regional? Não concluiu. Ele veio aqui em Divinópolis, anunciou a recobada das obras, mas, ao que tudo indica, os funcionários que estão trabalhando lá, eles são invisíveis, porque ninguém nunca viu. Aí, vê invisível, é de outro planeta, a gente não sabe. O fato é que o hospital não chega na sua conclusão. E aí, nós temos também o esgotamento do Hospital São João de Deus, que é o único hospital hoje em Divinópolis que atende o SUS. Vamos lembrar que o São João de Deus, ele atende toda a região do Centro-Oeste Mineiro, de média e alta complexidade. Então, não é fácil a situação da saúde em Divinópolis. Você vê uma inércia do governo municipal, principalmente em lidar com o governo do Estado, até para fazer essa cobrança? Porque o governador veio, fez um anúncio, mas ainda não houve, na prática, essa retomada. Você vê essa inércia? Eu acho que isso é mais do que inércia. Você está sendo generosa. Eu diria para você que isso é uma crueldade do prefeito. É cruel. Porque nós estamos vendo as pessoas morrerem na espera, lá na UPA. Nós estamos vendo as pessoas padecerem de dor. Nada mais triste do que uma dor. E a gente vê que ele não faz nada. Ele poderia fazer muito. Até porque ele agora é do partido do governador. Então, ninguém mais do que ele tem autoridade para pedir ao governador que concluísse essa obra. Essa obra que é tão importante, não só para a saúde do povo de Divinópolis, mas da nossa região centro-oeste, e que ainda poderia ser um hospital-escola para atender os estudantes de medicina da Universidade Federal. Os estudantes, eu digo de medicina, mas de toda a área de saúde. Veja você, nós perdemos um estudante de medicina no 12º período. Um médico. Porque ele estava se deslocando daqui para ir para Pará de Minas fazer a residência. Eu digo para você, eu sou mãe de um estudante de medicina. Eu tento sentir a dor que a mãe sentiu. É uma coisa revoltante. Não tem palavras para qualificar isso. Você perdeu um filho nessa situação. E por que essa mãe perdeu esse filho? E por que a sociedade perdeu esse médico? Porque não tem hospital-escola em Divinópolis. E por que não tem? Porque o hospital regional não conclui as suas obras. Então, compreende que é uma cadeia. Uma coisa vai puxando a outra. É o problema da UPA, que resulta no afogamento do São João de Deus, que resulta na não conclusão do hospital, que resulta no estudante que precisa se locomover, pegar a BR-262 ou a 381. Então, a saúde está um caos. Está um caos. Então, sabe? Dá aquela vontade de dizer, ué, para tudo e começa do zero. Porque não pode mais as pessoas continuar do jeito que estão. Esse assunto de saúde já foi até, por duas vezes, pedido de investigação do prefeito, uma denuncia de fração com possível catação e na luz a Câmara rejeitou. Você chegou a acompanhar isso, Gleite? Como que você vê? Eu tenho acompanhado com recorrência as notícias dos jornais. E me parece que há denúncias no uso, ou a má gestão do dinheiro público destinado à saúde. Eu não sou vereadora. Eu acho que a função da Câmara de Vereadores é apurar isso. Para que você elege um vereador? Para ele fiscalizar. Então, se houve ou não denúncia, se houve ou não corrupção ou má gestão do dinheiro público, quem tem que dizer isso é a Câmara de Vereadores. Agora, você precisa ter uma Câmara aqui em frente à Prefeitura também. Esse é o grande gargão. Nós poderíamos falar aqui, por exemplo, da CPI da Educação, que acabou em pizza. Ela acabou em pizza, ela não acabou em mais nada. Então, se a Câmara de Vereadores também não reagir, fica difícil as coisas se resolverem. Os vereadores precisam ter mais autonomia, ter mais autoridade. A gente compreende a relação republicana, federada, mas a Câmara de Vereadores, ela tem que ser autônoma. O vereador não pode ser puxadinho do prefeito, o vereador não pode ser empregado de prefeito, o vereador não foi eleito para isso. O vereador foi eleito para fiscalizar, sobretudo, os recursos públicos que são executados pela Prefeitura. A gente vê uma articulação muito bem elaborada dos irmãos, do peitinho, senador, do Eduardo, deputado e do prefeito. Como que é visto lá em Brasília os azevedos em si e a atuação política deles? Primeiro que os azevedos, ninguém sabe quem são eles em Brasília. Com todo respeito, eles fazem muito sucesso. É aqui, não sei por quê, né? Sucesso pela ineficiência, sucesso pelo caos. Então, segundo, eu quero te dizer que eu detesto toda forma de dinastia, sobretudo na política, né? Não é legal isso, né? Um é senador, outro é deputado, o que é prefeito, mas o jogo da democracia permite essas coisas, né? O que eu acho é que eles precisavam fazer jus aos cargos que eles foram eleitos. Veja vocês, ser eleito senador da República é um privilégio, é um privilégio, é um mandato de oito anos. São três senadores por Estado, é a casa revisora desse país. Em vergonha, Minas Gerais, ter um senador que fica no TikTok, com todo respeito, mas o senador, ele não foi feito para ficar, sabe, fazendo gracinha no TikTok, ou ficar fazendo denuncismo, ficar apresentando buraco na estrada. Pelo amor de Deus, o senador foi feito para revisar o que está acontecendo no Congresso. Essa é a função dele. Então, eu diria para você, para nós mineiros, é visto com vergonha, é motivo de chapota. Todo mundo rir do senador. Não tem como não rir. É ridículo essa situação dele. Você pega outros estados, tem senadores que dão orgulho, né? Você pega, por exemplo, o estado do Pernambuco, você tem um senador da altura do senador Humberto Costa, um homem que pensa no país, que pensa política grande. É outro papo, é outra situação. Então, eu diria que nos dá muita vergonha. E sobre o prefeito, coitado, eu acho lastimável. Outro dia, eu vi um vídeo dele chorando, desesperadamente, chorando, chorando, porque tinham feito uma denúncia contra ele. Pelo amor de Deus, a gente não elege prefeito por piedade, por dó. A gente elege prefeito para fazer a gestão da cidade. Então, nós queremos alguém que tenha firmeza para gerir os recursos da cidade, para administrar os problemas da cidade, para cuidar da saúde, da educação, de todos os problemas. Agora, eu não entendo o que está acontecendo. Virou essa coisa de rede social, né? Eu quero te dizer que eu sou muito crítica a essa coisa de videozinho, de fazer palhaçada ou de fazer denuncismo. Ficar o tempo todo denunciando, denunciando, e quando se aperta, também não sai nada. Então, tem que tomar cuidado com as palavras e tem que tomar cuidado com as denúncias. Uma chance de representatividade, mas tem representatividade ou a representatividade da rede social. É a representatividade da rede social. E foi ela que elegeu tanta coisa ruim para o Brasil nessa última eleição, como o deputado Nicolas, né? Que é um outro vexame para Minas Gerais. É outro vexame. Infelizmente, nós estamos vivendo numa sociedade em que a rede social passou a ser um instrumento de sedução das pessoas. Então, isso, eu diria para você, como professora que sou, isso despolitiza a política, né? A política é coisa séria, sabe? Política não é lugar de fazer palhaçada. Política é lugar de tratar dos interesses comuns, dos interesses comuns do povo, não é do meu interesse ou do seu interesse. Então, é muito ruim. Eu espero que, eu tenho muita expectativa agora com o nosso novo governo, com o governo Lula, com essa carga que o presidente Lula está jogando aí no Ministério da Educação, aumentando investimento para os institutos federais, aumentando campos, aumentando investimento nas universidades federais, aumentando o dinheiro na educação, que é o mais importante. Eu acho que, quando as pessoas têm mais acesso à educação, essas coisas têm menos espaço. Falando em investimento, Gleide, você esteve em São Paulo na semana passada também, com os representantes aqui do Simveste, tanto com Juninho, que é o presidente, também com Chiquinho, Frances Martins. Lá falou-se, né, da potência da cidade no setor da confecção e também da possibilidade de Divinópolis produzir para a Xen. Como que está essas negociações, que nível que está essa conversa? Ah, foi muito legal, queria dizer isso. Olha, eu não sei se você sabe, mas Divinópolis já teve, já empregou, já teve 40 mil empregos direto, direto, no setor de confecção. Hoje, nós não temos mais 20 mil, nós temos, me parece, em torno de 500 fábricas. Então, você veja que a gente vem caindo nessa produção. e Divinópolis é uma cidade super, super importante no colo de confecção. Nós produzimos uma moda belíssima, belíssima, de muito bom gosto e de muita qualidade. E com isso, a gente gera muito emprego. Mas veja que com os últimos governos que nós tivemos, a economia caiu muito, né? Então, nós fomos lá porque o Josué Alencar, hoje é presidente da Fiesp, mas é o presidente do grupo Poteminas, ele se tornou um associado da Shen no Brasil. E então, ele nos reportou que a Shen vai passar a comprar no Brasil. Olha que legal. A gente compra o produto na China. A gente compra aquilo que a gente produz em Divinópolis? Eu compro na China, não. Eu agora vou comprar da Shen, mas produzida no Brasil. Então, nós fomos lá para fazer um pleito para ele, para colocar Divinópolis nesse circuito das cidades que eles estão levantando para poder trazer essa estrutura da Shen. Vai ser o Rio Grande. E ele nos deu excelente notícia. Ele falou, olha, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Minas Gerais. E Minas Gerais, Divinópolis, não tenha dúvida, que já está no nosso radar aqui. Então, o Juninho e o Francisco saíram de lá já imbuídos de várias tarefas de levantamentos para devolver para a Coterminas e para a Shen. Ficou de vir aqui um representante da Shen. E o que a gente busca com isso é que a gente possa voltar a produzir. Produzir muita confecção. Todo mundo que fechou a sua fabricazinha, mas tem a sua maquininhazinha lá no quintal, poder voltar a costurar, a fazer a sua facção. E esse produto a gente vai vender para a Shen. Então, foi muito legal, nós voltamos de lá com muita expectativa e nós estamos trabalhando. Tem um monte de coisa que ele pediu e nós estamos correndo atrás e eu não tenho dúvida que vai dar certo e que daqui uns dias nós vamos poder voltar aqui e dizer, olha, voltamos a entregar 40 mil pessoas direto. isso, eu acho que isso é um sonho super real, viu, Amanda? É questão de tempo. E vem no momento aí junto com o trabalho que esse investe tem feito, que é para reposicionar e o plantar até recente um plano, para reposicionar e no opção do mercado mineiro como nacional. Então, vai vir fazer um trabalho paralelo. As coisas estão convergindo. Eu estou com muita expectativa nisso e tem um outro detalhe que eu também quero falar é que com a melhora da economia, vamos lembrar que a taxa de juros começou a cair, vamos lembrar que o governo agora está fazendo, abriu várias linhas de crédito e também não adianta eu ter a máquina, achei, me comprar se eu também não tiver dinheiro para poder investir. E o governo está abrindo várias linhas de crédito para a mulher, não sei se depois as pessoas podem certificar nos editais do Ministério da Mulher, tem linha de crédito para a mulher, tem linha de crédito para pequeno empreendedor, tem linha de crédito para médio empreendedor. Então, quer dizer, a economia vai voltar a fluir, vai voltar a crescer e nós vamos voltar a ser um grande polo de confecção não só para Minas, mas para o Brasil inteiro. Eu não tenho dúvida disso. Isso para mim é de certo. E nessa linha também tem o Minha Casa e a Minha Vida, né, que houve a reformulação e o anúncio em julho até ampliando a parte, a gente até falou disso no podcast que nós temos, mostrando essa potencialidade e o que se espera desse mercado da construção civil também a partir do próximo ano, com contratações. É, não, eu poderia falar aqui de vários outros, você lembrou do Minha Casa e a Minha Vida. Vamos lembrar que nós acabamos de lançar o PAC. O PAC vai gerar muito emprego, muito emprego. A economia vai voltar a crescer, gente. Nós vamos voltar a ter dinheiro. O povo está em pobreza. Todo mundo está empobrecido. Nós voltamos a ter carro a preço real. A gasolina abaixou, a carne abaixou. É isso. O Brasil vai voltar à sua normalidade. Já começou a voltar à sua normalidade. E com esse dinheiro do PAC, que para Minas é muito importante, porque eu também queria dizer aqui das nossas rodovias, viu, as nossas rodovias federais que estão num perfeito abandono. É por isso que a gente perde tantas vidas. As nossas rodovias vão voltar a ser duplicadas. Isso é importantíssimo. As que não têm que ser duplicadas vão voltar a ser recapiadas. Outras que não têm nem recapiamento vão pela primeira vez ser pavimentadas. E tem muita obra estruturante, como a obra do aeroporto aqui de Divinópolis, que é um elefante branco. Está lá dormindo, tem sono profundo, rontando, não deve posar nem mosquito lá. Agora, com a obra do PAC, nós vamos poder voltar a ser uma cidade que passa a poder voltar a ter voo diário. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento e para reposicionar Divinópolis no centro do Estado, Amanda. Olha, nós passamos agora sete lagoas em crescimento, né, Divinópolis. nós passamos agora sete lagoas e Ipatinga, né, me parece. Então, Divinópolis é uma cidade que está crescendo muito do ponto de vista habitacional, mas não está crescendo do ponto de vista da economia. A cidade tem que estar à altura do povo dela. Por isso, eu acredito muito que nós vamos voltar a ser essa potencialidade de exemplo para o Estado de Minas Gerais, mas para o nosso país. tudo isso depende aí de, vamos colocar assim, de um encaixando no outro, né, então a gente precisa de um governo municipal articulado e um governo federal e daí a gente tem as eleições municipais. Eu vi que, eu acho que antes de ontem você participou, vou falar antes de ontem, como o, né, a gente vai, o vídeo é na segunda-feira, então foi na quinta, quarta-feira a reunião que você teve com a federação para alinhar essas questões municipais. Qual que é o papel de Divinópolis nas articulações das eleições de 2024? Vai ser uma prioridade da federação tentar lançar um candidato aqui? Olha, no PT nós tiramos que toda cidade acima de 100 mil eleitores será prioridade para nós. Então Divinópolis está dentro da nossa prioridade, está dentro da nossa prioridade, não por acaso a gente vai ter um encontro de mulheres aqui no centro-oeste para fortalecer as candidaturas femininas não só em Divinópolis mas em toda a nossa região do centro-oeste. Mas nós vamos cuidar das eleições municipais com muito zelo porque para o PT é muito importante a gente disputar essas cidades acima de 100 mil eleitores, as cidades que têm transmissora de rádio e TV. Agora, mais importante do que disputar é derrotar o Bolsonaro. Então isso para nós é prioridade, é derrotar esse projeto fascista que voltou o Brasil com o mapa da miséria, que voltou a botar o povo brasileiro tão sofrido como foi o governo Bolsonaro e é o governo Zema. Então aqui em Divinópolis nós vamos conversar com todos os setores que compõem a base do governo. todo mundo que estiver na base do governo federal nós vamos conversar, nós vamos dialogar e nós vamos achar o melhor candidato. Aquele que a gente achar que tem mais competitividade, que tem mais o perfil da cidade, aquele que a cidade quiser, então nós vamos convergir para essa candidatura. Se for do PT, maravilha, mas se não puder ser do PT, não tem problema. O importante é que nós precisamos derrotar esse projeto que está aí, esse projeto que está, eu quero encerrar como nós começamos, que está permitindo tantas pessoas perderem suas vidas, perderem suas vidas por má gestão na saúde, perderem suas vidas porque não cuida do que há de mais essencial na vida humana que é a saúde do outro. Então nós estamos discutindo, estamos começando. Existem nomes? Não, por enquanto não, tem muita, tem, tem muita suspeição, muita gente quer, outros são colocados, mas nós ainda não chegamos em Divinópolis, não, nós estamos, quer dizer, aqui nós ainda não começamos a conversar mais amplamente, não, mas vamos começar agora e eu não tenho dúvida que nós vamos apresentar um bom nome para a cidade. Leite, obrigada pela participação, tem alguma coisa que você queira destacar que a gente não comentou? Eu queria, por fim, só uma coisinha, eu queria dizer que eu estive no Ministério da Saúde com o secretário Ovécio e solicitei a ele a pedido do São João de Deus um acelerador linear. Eu não sei se as pessoas sabem, esse aparelho, ele faz a radioterapia e o Hospital São João de Deus hoje tem dois, um tem 23 anos, que é esse que será substituído. Esse aparelho, se ele parar, muita gente vai morrer porque a radioterapia, o câncer, ele não espera o dia de amanhã. Então, esse acelerador é muito importante para o Hospital São João de Deus, para o povo de Belo Horizonte, mas para toda a região, para o povo de Divinópolis, mas para toda a região do Centro-Oeste, Mineiro, porque muita gente do Centro-Oeste, de outras regiões, por isso eu falei de Belo Horizonte, eu não sei se você sabe, tem muita gente de Belo Horizonte que vem tratar de câncer aqui. Então, eu queria dizer isso, que eu estive lá, eu e a deputada estadual, Macaé Evaristo, nós conseguimos esse aparelho, ele está em fase final de tramitação da assinatura do aditivo e a gente espera em breve que ele possa chegar aqui antes do que está lá, abrir falência, antes do que está lá morrer. Então, a gente está correndo com o outro tempo. Isso é importante, né, Gleide? Porque às vezes espera estragar para ele. Então, o hospital nos procurou, nós agimos rápido e eu estou com muita expectativa que ele chegue rapidinho aqui e aí a gente vai poder comemorar muito porque aliviar a dor do outro é muito importante. E só quem já perdeu um paciente, um parente com câncer, eu já perdi, sabe, o sofrimento que é. Então, eu queria dizer que eu estou muito feliz com essa conquista e eu espero que alivie a dor de muita gente. Obrigada, Gleide, pela participação. O programa fica por aqui, mas vocês já sabem outras notícias e informações é no portalgerais.com e também nas nossas redes sociais no Instagram arroba portalgerais.